Bom família, antes de começar esse vídeo aqui, estamos aqui falando da Blazer e você com oportunidade inédita de ganhar um milhão de reais por semana. Presta bem atenção nisso, imagina você com um milhão de reais, você sei lá mano, e assaltar de paraquedas pelado. É brincadeira, mas enfim, vai ajudar muito a sua família, imagina um milhão de reais na sua conta. Então, presta bem atenção, vem com essa minha diquinha aqui, que é rapidinho para vocês aí, para aliviar logicamente e ajudar na sua renda mensal, certo? Estamos aqui na plataforma Blazer, lembrando que tem para Android e também você pode baixar aí, pode entrar no site da Blazer também, funciona muito bem, tá? E aqui do meu lado esquerdo são os jogos que eu mais utilizo, que é o Crash e o Minus. Então, vamos começar aqui no Minus, mas antes de começar aqui a jogatina para vocês, presta bem atenção no sorteio, tá bom? Você vem aqui, um milhão de sorteio semanal, e aí você vai lá, como participar do sorteio? Para cada mil reais apostados, os jogadores recebem um bilhete. Os jogadores podem obter ingressos ilimitados, então você pode ficar à vontade aí, tem vários ingressos, entendeu? Para ganhar um milhão. Ao final de cada sorteio, dez vencedores serão escolhidos via Radon.org. Então, presta bem atenção, é ilimitado o tanto de bilhete, você aí, para você ganhar um milhão de reais, tá bom? Então, deixei bem avisadinho para vocês, então, bora para a nossa gameplay aqui no Minus. Minus é muito simples, rapaziada, aqui desse lado direito tem os quadradinhos, né? E desses quadradinhos embaixo tem diamantes, né? Um diamantezinho, e tem bombas, tá bom? Então, você tem que encontrar diamantes. Eu, LN, sempre, o máximo que eu pego de diamantes é três ou quatro, tá? Então, é muito difícil você perder, velho. Presta atenção, além de você se divertir, você vai, mano, tem gente que está ficando um milionário com a Blaze. Se liga só, vamos aqui investir, é, 200 reais, vamos colocar 200 reais. Comecei com pouco, tá? Então, começar o jogo. Eita! É agora, hein? Meu Deus do céu, Jesus Cristo. Lembrando que você tem que ter mais de 18 anos para poder utilizar a Blaze, tá? Não é 17 e meio, nem 16 e dois meses, é 18 anos, tá bom? Valeu. Então, não esquece disso, não. Vamos aqui. Uf! Já achei um. Tirasse agora, por exemplo, se eu tirasse agora, eu ia ganhar 45 reais. Só achando um diamante, velho. Se liga, vamos para o segundo, vamos para o segundo, vamos para o segundo, vamos para o segundo, vamos para o outro, vamos para o próximo, vamos para o próximo, vamos para o próximo. Ai! Investi 200 reais nessa jogadinha, 443 reais. Enfim, ganhei mais que o dobro, velho. Vamos retirar logo. Ufa! Meu Deus do céu! Já vai dar para quase encher o tanque da Evoque, já. Vamos para o próximo, rapaziada, que é o Crash. Muito fácil e muito prático também. Quanto mais o balãozinho da Blaze está subindo, vocês estão vendo aí que ele está subindo, quanto mais ele sobe, mais o seu número duplica, triplica, né? O valor que você investiu na jogadinha, tá bom? Isso é viciante, hein? É viciante. Vamos colocar aqui uma quantia de 150 reais. Vou pensar com um pouquinho, né? Esses tempos aí eu estava meio elevado, né? Então eu começo aqui com 150 reais. Presto bem atenção na jogada que está acontecendo, que está sendo muito boa, por sinal. Espero ela acabar na próxima, eu não vou, entendeu? E aí na outra jogada eu vou. Então essa jogada está sendo muito boa, velho. Muito boa mesmo. Olha, rapaziada. Agora, figas, hein? Vou pelo menos tirar o dobrinho, já está ótimo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Olha, se eu retirasse agora eu já ia ter um lucro de 50. Olha lá, vamos fazer o dobrinho. Só o dobrinho, só de leve. Só o dobrinho, só o dobrinho. Já está bom. Já está bom, já está bom, já está bom. Já está ótimo já, ó. Investi 150, retirei 336 reais. Mais que o dobro. Eu podia ter continuado, lógico. Mas até para ficar curto aqui, para mostrar para vocês, ensinar vocês corretamente, tá bom? E para você depositar o seu dinheiro na Blizz também é muito fácil. Depois de depositar aqui, você pode ser por Pix, pode ser por Pix, transferência bancária, pelo seu cartão de crédito também, tá? Eu, por exemplo, eu utilizo mais Pix, tá? Mas caso você queira fazer transferência bancária, enfim, dá para você depositar o seu dinheiro aqui, que é muito fácil depositar, porque tem de todo jeito, né? E para você também retirar o dinheiro que você ganhou, é a mesma coisa também, por Pix, transferência bancária, tá bom? Ah, ganhei 10 mil, 15 mil reais, 5 mil reais, você também pode fazer o Pix direto para a sua conta. Beleza, galera? Então, abraço e bora para o vídeo. Bom dia, boa tarde, boa noite, rapaziada. Estamos começando mais um vídeo pancada aqui para você. Já deixa seu like aí abaixo, principalmente você aí das antigas, que lembra que lá atrás eu tinha um canal chamado Avon's Play, velho. Então, deixa seu like aí abaixo e também posta aqui o seu comentário também se está gostando aí do sistema de câmeras, se está gostando do vídeo, certo? Que eu preparei isso aqui tudo para mim e para compartilhar com vocês, beleza? Comprei um setup novo aqui, um PC, comprei câmera nova, tudo mais, tudo para trabalhar para vocês aqui e me divertindo, fazendo você feliz, certo, mano? E hoje a gente vai lembrar os nossos velhos tempos de drag e baja. Para você que não sabe, eu tenho um Fusca, que ele é baja, né? Tipo um Fusca de trilha e eu coloquei um motor AP 2.0, tinha praticamente quase 600 de roda na época e realmente ele explodiu. Então, já venho aqui agradecer o Bruno Garage 1001, certo? Vou deixar o Instagram dele no primeiro link da descrição para você agradecer. Até hoje ele está aguardando lá a nossa drag e baja. Eu tive outras prioridades, né, rapaziada? Mas a gente vai voltar sim com esse projeto, pode ter certeza absoluta. Já estou juntando uma moeda aqui, vocês vão curtir os vídeos aí também, certo? Para me ajudar também, não esquece de deixar o like também, de se inscrever no canal, ativar o sininho aí, que você vai me ajudar demais. E vamos reviver um pouco disso aqui no simulador. Sex, vem com nós, você vai curtir demais, mano. Se liga. Olha isso, mano. Olha que muito louco. Olha o interior dela, mano. Se liga. Olha o interiorzinho dela. Tem os reloginhos, tá ligado? Tudo funciona. Feedback do volante monstro. Tração traseira, tem mais de 400 cavalos nas rodas. Deixei o turbo aqui já. O buster é acionado. Se liga aqui, mano, de segunda. Vixe, mania. Segura o bagulho, mano. Tocada soviética. Daquele jeito. Sai foguinho no escape. Olha o barulho do bagulho, tio. Cara, já explodiu o motor já no corte, tio. Porque é bem realista esse jogo, né, mano? É um jogo, assim, maravilhoso. Tá ligado? Tem até polícia na parada, tio. Então estamos dando uma volta na night aqui. De drag bar, já revivendo. Vamos esperar esquentar os pneus. Daquele jeito. Olha o espirro do bagulho, mano. Dá uma aumentada no fone aqui, parceiro. Espero que o áudio esteja a volta, saia as câmeras e vambora. Olha o barulhinho do freio, de Fuka. E esse Fuka aqui, ele não tem... Ele não tem... É, luz alta, tá ligado? Ixi, aqui apertou, hein, tio. Parecendo a... Radial Leste, mano. E aí, chapa? E aí, qual é que é? Sai do meio. Sai do meio. O pai tá vindo aqui. Tá na tranquilidade. Vai. Ixi. Caraca, mano. Sobrevivemos, sobrevivemos. Sobrevivemos, tranquilo. Rodamos na radial, mas tá tudo certo. Não batemos. Ninguém bateu em mim também. É que, mano, tração traseira, mano. É complicado até no jogo, velho. Vocês não tá ligado, mano. É difícil de verdade, mano. Ixi, tem logo um poste aqui no meio. Vai, tio. Ixi, aconteceu uma batida ali, viu? Segura, segura no freto, amor da Fuka. Bora, tio. Fica quietinho aqui porque é o seguinte, mano. Tá à noite. Eu tô de lupa. Ai, caralho. Quase foi, tio. Vou voar. É muito louco, chapa. É muito louco. Você não tem noção do como é que é louco isso, mano. Chave demais. Tem embreagem. E aí dá pra você, tipo... Caraca, mano. Fazer uma saídinha aqui com ele. Deixa eu pegar uma reta. Que saudade da minha baja, mano. Que da hora que a gente tá batendo a saudade aqui. Pelo menos virtualmente, né, parceiro? Tá andando demais, mano. Tá andando o bagulho. Tá andando muito, tio. Chama esses caras aí que... Eles querem tirar o racha com a drag em baja. Tô fazendo um golzão também. Bateu o para-choque, danada. Vou pegar aqui, esperar passar um pouco o trânsito, família. Vou fazer uma saídinha pra vocês, mano. Você vai ver que o bagulho tá inacreditável, mano. Ó o segura no volante, mano. Se eu soltar o volante com a mão só... Ixi, tá acelerando, tiozão? Ah, o bagulho é muito louco, tio. Ximaria, mano. Nossa, eu viajo. Tô viajando, parceiro. Que tal as queimadinhas de embreagem? Massa! É que, mano, tem carro... O bagulho é um fusca, né, tio? Ó, você freia o bagulho, mano. É tudo bem, todo desengonçado. E essa é a realidade mesmo da drag barja, tá ligado? O bagulho vinha que nem, mano... Eu lembro do Alisson da WMS. Quem não conhece o Alisson, é... Hoje ele é rei da 011 aqui, né? O Chevette. Galera das listas aí, tá ligado? Ele que fez meia drag barja. Não tinha nem... Nem... Nem a puta, mano. Passou agora a cabeça. Eu tô chapando no barulho aqui, mano. Cadê que eu posso trocar a ideia? Não tinha nem as pontas de eixo forjada, mano. A barja não tinha nem as pontas de eixo forjada, tá ligado? E eu andava, tipo, assim. Cês tá ligado nos meus vídeos, né? E quando eu fui testar ela a primeira vez, ele falou assim, mano... Alô, você é louco? Eu falei de sorprada, mano. Passar um pouco esse trânsito aqui parece fazer uma saidinha, mano. Ah, tem uma frente no chão. Caraco, mano! Tá queimadinha agora. Chave demais, mano. Tocada soviética agora porque nós é pobre louco. Vou botar na outra câmera aqui que eu prefiro, mano. Essa aqui, ó. Que é mais ou menos a minha visão, tá ligado? A real mesmo. Acho que eu vou colocar o volante da Futec aqui. Que que cês acham? Comenta aí, eu tenho um volante lá parado. Que aí vai ficar mais real ainda, drag. Mano! Seguramos, hein, tio? Segura, tio. Nossa! Já ia acabar com a Porsche. Se liga só no detalhe, mano. Motorzinho funcionando. É o motor... Motor a ar, né? É o motorzinho a ar, ó. Funcionando. Chave, né, parceiro? Chave! Olha que muito louco, mano. Truta! Eu quero fazer um projeto na baja assim, mano. Exatamente desse mesmo jeito. Esse aqui é um Fusca, né? Normal, mas tá lembrando bem a drag baja pela traseira. Quem lembra? Eu quero fazer uma asa dessa aqui na drag, tá ligado? Dois bancos. Já tenho um, inclusive. Eu já tenho as rodas da frente. Tá ligado? Vou rebaixar a frente e deixar mais ou menos nessa altura. Sabe que tá com os Bride, ó. É Bride? É, tá com os Bride, ó. Tá com os bancos da Bride. Tá ligado? Ó, tá ligado aqui os farol. Pode desligar o farol aqui pra você... Pra você ver o detalhe do farol também. Presta bem atenção, mano. Olha que muito louco, véi. Chapa! Muito louco, mano. Mano, que bagulho louco, mano. Olha que bagulho mito, mano. Dá uma voltinha aqui, vê se não tem ninguém ali. Dá um farol. Vou falar pra você. Jogar isso aqui na night de óculos, mano. É muita loucura, né? O barulho aqui fica muito lindo, véi. Jogar isso aqui. E aí, família. Tamo junto. Espero que tenha gostado. Vem com a gente. E até o próximo episódio. Valeu, hein, mano. É. 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 Tô louco, bagulho doidão.